Chama no piseu Eu vou pro baile na favela, dançar o pacadão As menas tão pirando, jogando o popô no chão Flexona vai no chão, mexendo o popôzão As minas tão pirando, jogando o popô no chão Mexendo o popôzão As minas tão pirando, jogando o popô no chão Flexona, flexona, jogando o popôzão Prepara, pode pá e vai ser só colocadão É baile na favela, rolando ostentação As minas tão pirando, jogando o popô no chão O baile tá de boa, falando a guerra da paz Favela é união, eu vou pro baile, pancadão Eu vou pro baile na favela, dançar o pancadão As minas tão pirando, jogando o popô no chão Flexona vai no chão, mexendo o popôzão As minas tão pirando, jogando o popô no chão Flexona vai no chão, mexendo o popôzão Flexona vai no chão, mexendo o popôzão As minas tão pirando, jogando o popô no chão Flexona vai no chão, mexendo o popôzão As minas tão pirando, jogando o popô no chão As minas tão pirando, jogando o popô no chão Joga o popô no chão, mexendo o popô no chão Joga o popô no chão, mexendo o popô no chão Joga o popô no chão, mexendo o popô no chão Fale o popô no chão, mexendo o popô no chão Vai no chão, mexendo o maninho do piseiro Oh papá Sextou, ó nós aí de novo Fazendo esse piseiro que tá na boca do fogô Sextou, ó nós aí de novo O maninho do piseiro estourou na boca do fogô É sabadão, eu quero curtir Vou cair na balada, vou me divertir Chegou domingo, é dia de praia Quero tomar todas, cair na gandaia Vou convidar as ovinhas Pra gente dar um rolê De balada em baladinha O piseiro vai ferver Vou convidar as ovinhas Pra gente dar um rolê De balada em baladinha O piseiro vai ferver Sextou, ó nóis aí de novo O maninho do piseiro estourou na boca do povo Sextou, ó nóis aí de novo Fazendo esse piseiro que tá na boca do povo Sextou, ó nóis aqui de novo Fazendo esse piseiro que tá na boca do povo Sextou, ó nóis aí de novo O maninho do piseiro estourou na boca do povo É sabadão, eu quero curtir Vou cair na balada, vou me divertir Chegou domingo, é dia de praia Quero tomar todas, cair na gandaia Vou convidar as novinhas Pra gente dar um rolê De balada em baladinha O piseiro vai ferver Eu vou convidar as novinhas Pra gente dar um rolê Vou de balada em baladinha O piseiro vai ferver Sextou, a nós aqui de novo Fazendo esse piseiro que tá na boca do povo Sextou, a nós aqui de novo Fazendo esse piseiro que tá na boca do povo Sextou, a nós aqui de novo A nós aí de novo Fazendo esse piseiro que tá na boca do povo Sextou, a nós aqui de novo Maninho do piseiro que tá na boca do povo Bora jogar pra cima que é sucesso Sextou, a nós aqui de novo Maninho do piseiro que tá na boca do povo Vem com o maninho do piseiro Vem com o maninho do piseiro Cheguei, chegando no meio da vaqueiro Cheguei, chegando no meio da vaquejada Tá rolando um piseiro Vou dançar com a mulherada Cheguei, chegando no meio da vaquejada É maninho do piseiro Pra curtir com a mulherada Olha, cheguei, chegando no meio da vaquejada Tá rolando um piseiro Pra dançar com a mulherada Cheguei, chegando no meio da vaquejada Tem maninho do piseiro Pra curtir com a mulherada Por isso que eu tomo banho Pra cachaça eu lavo o pé Catuava pras novinhas Aqui só tem filé Eu já peguei no laço Um rebanho de mulher Eu sou vaqueiro bruto Domador de filé Cheguei, chegando no meio da vaquejada Tá rolando um piseiro Pra curtir com a mulherada Cheguei, chegando no meio da vaquejada Tem maninho do piseiro Vou dançar com a mulherada Chama! É pra tocar os paredões Maninho do piseiro Cheguei, chegando no meio da vaquejada Tá rolando um piseiro Pra dançar com a mulherada Cheguei, chegando no meio da vaquejada Tem maninho do piseiro Vou curtir com a mulherada Por isso que eu tomo banho Pra cachaça eu lavo o pé Catuava pras novinhas Aqui só tem filé Eu já peguei no laço Um rebanho de mulher Eu sou vaqueiro bruto Tomador de filé Cheguei, chegando no meio da vaquejada Tá rolando um piseiro Vou dançar com a mulherada Cheguei, chegando no meio da vaquejada Tem maninho do piseiro É pra tocar os paredões que é sucesso É o maninho do piseiro Alô, minha vaquejada É uma chama na butina Que ela gostou Sucesso! Sucesso! Que ela gostou do piseiro E aí Que ela gostou do piseiro 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 O que é isso? 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 Essa é a barra do vaqueiro ostentação Vai ser no Aras e só entra avião Tem boi na brasa e pioca e pitu Cachaça pra todo lado, tá todo mundo nu Essa é a barra do vaqueiro ostentação Vai ser no Aras e só entra avião Tem boi na brasa e pioca e pitu Cachaça pra todo lado, tá todo mundo nu É farra, ela sarra e vira desmanqueiro Do isso pra todo lado, é a barra do vaqueiro É farra, ela sarra e vira desmanqueiro Do isso pra todo lado, hoje a barra é do vaqueiro Essa é a parra do vaqueiro ostentação Vai ser no Aras e só entra avião Tem boi na brasa, epioca e fitu Cachaça pra todo lado, tá todo mundo nu Essa é a parra do vaqueiro ostentação Vai ser no Aras e só entra avião Tem boi na brasa, epioca e fitu Cachaça pra todo lado, tá todo mundo nu É parra, ela sarra E vira desmanqueiro o uísque pra todo lado A parra do vaqueiro é parra, ela sarra E vira desmanqueiro o uísque pra todo lado Hoje a parra é do vaqueiro É parra e ela sarra E vira desmanqueiro o uísque pra todo lado Hoje a parra é do vaqueiro Na parra ela assarra e vira desmanteio O uís pra todo lado, hoje a parra é do vaqueiro Bora minha vaqueira É o maninho do pisano pra tocar no parador Chama na lupina Tem aquele paredão que é o paredão Chama na bota, ao vivo Bora sacudir, bora sacudir Show 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto